Como é feito o cultivo da famosa uva Pilar Moscato? Essa é uma pergunta que sempre nos fazem e é por isso que resolvemos mostrar a vocês todo o processo. Acompanhe em nossas redes sociais e no canal oficial da APPC no YouTube uma série de vídeos onde vocês poderão visualizar cada etapa de produção e todo o carinho que os cooperados empregam nessa preciosidade. Pilar Moscato, a primeira uva gourmet do Brasil. APPC, unidos, inovando a fruticultura.